Música Eu quero ser enganado, os chamados que não venham de ti, eu queria me ensinar a ouvir tuas vozes, como chamou Samuel, me chamo em Pedro, não irei falar, amado meu Deus. Eu quero ser enganado, 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 eu quero ser enganado Senhor, nós temos uma idade de te ouvir Mesmo que ir ao deserto eu venho e me louvar Só quero ouvir teu falar Como chamou Samuel Me chamo e quero ouvir a tua voz Fala, eu quero te ouvir Fala, eu ali quero ouvir a tua voz Fala, eu ouvir a mim Tenho uma idade voltada contigo E ouvir o que tenho a dizer Mesmo que ir ao deserto eu venho e me louvar Mesmo que ir ao deserto eu venho e me louvar Mesmo que ir ao deserto eu venho e me louvar Mesmo que ir ao deserto eu venho e me louvar Senhor, eu quero te ouvir, Senhor Fala como eu sim Mesmo que irá me louvar Eu não conheço eu venho e dou para mim Eu não sei o que para mim Você é oộmer Mesmo que irá me gal temu Mesmo que irá me vier Mesmo que irá me第三o eu venho e não me mar belt... E embala, eu adivendo a ouvir a sua voz E embala, eu vou ouvir de ti